Reequilibrar as contas públicas para retomar o crescimento. Confira agora as principais ações do governo para ajustar a economia do país, entre elas o corte de ministérios, cargos e salários. 2015 foi um ano de ajuste na economia. O chamado ajuste fiscal teve a meta de reequilibrar as contas públicas para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento e inclusão social. Essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver nas últimas semanas, particularmente na questão dos juros e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução, aquela inclinação da curva tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas, é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente. Mas no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas. Entre as medidas adotadas para o reequilíbrio fiscal estão a utilização mais eficiente do dinheiro público, com a diminuição de gastos com passagens aéreas, aluguéis e diárias para servidores, além da renegociação de contratos de prestação de serviços. O governo também ajustou distorções na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, sem prejuízo aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador, ou a trabalhadora que vai se aposentar, que você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então as pessoas que estão considerando a sua decisão de se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. Se com essa regra 8595, com a evolução dela ao longo do tempo, ou se com o fator previdenciário. A arrecadação também foi revista com a diminuição de incentivos fiscais a alguns setores produtivos, como combustíveis, bebidas e equipamentos eletrônicos. A tributação para quem vender bens acima de R$ 1 milhão aumentou e foi autorizada a venda de imóveis e terrenos inativos da União. A expectativa é que as medidas para melhorar a arrecadação e diminuir os gastos públicos somem R$ 134 bilhões. Só de despesa discricionária foi uma redução de R$ 82 bilhões e R$ 600 bilhões. Houve também medidas na despesa obrigatória. Houve as aprovações das MPs do FAT e do INSS, houve a mudança de cronograma no pagamento do abono salarial e a diminuição do repasse às contas de energia. Esse grupo de mediações em medidas discricionárias somou quase R$ 26 bilhões. E houve uma série de correções e de aumentos de algumas receitas, seja tributos discricionários, tributos regulatórios, como IPI, sejam medidas que têm que passar pelo Congresso Nacional, medidas que precisam de aprovação legal. Todas essas medidas de receita totalizaram também R$ 25,6 bilhões, quase R$ 26 bilhões. Um total de R$ 134 bilhões, 81% desse esforço fiscal do lado do gasto. 81% do esforço de melhorar o resultado primário desse ano ocorreu do lado do gasto. 19% do lado da receita, ou seja, o governo está assumindo do lado do gasto a maior parte do esforço fiscal. Em setembro, foram anunciadas mais iniciativas para reequilibrar as contas públicas. Além de novas medidas para racionalizar gastos e aumentar a receita, também foi apresentado um projeto de lei para regularizar recursos que foram enviados ao exterior sem declaração à receita. A proposta de repatriação, aprovada no Congresso, pode trazer de volta ao Brasil até R$ 150 bilhões. Também foi proposto o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, por um período de quatro anos. O objetivo é que estes recursos sejam utilizados para equilibrar as contas da Previdência Social. A gente não pode deixar a Previdência Social sem a devida cobertura. Nós estamos diminuindo uma série de programas, mas a Previdência Social já não pode, a não ser através de medidas de gestão muito pontuais, reduzir. E aí nós precisamos ter receita que cubra esse déficit temporariamente enquanto ele existia. Então, a gente vai saber que cada vez que a gente fizer uma compra, dois milésimos do valor dessa compra vão estar sendo direcionados para o pagamento das aposentadorias, para o pagamento da LOAS, dos benefícios para todos os idosos, todos aqueles, inclusive, também de invalidez, todos aqueles aposentados do Brasil. Já em outubro, foi anunciada a reforma administrativa, com a eliminação de oito ministérios, 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados. Salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e de ministros também sofreram redução de 10%. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. E em dezembro, novas mudanças nos ministérios. Joaquim Nevi saiu da fazenda e no seu lugar entrou o Nelson Barbosa, que ocupava o planejamento. E Valdir Simão, que estava à frente da Controladoria-Geral da União, foi anunciado como novo titular do Ministério do Planejamento. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais, foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias nesse ano deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento, desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Três orientações imediatas eu levo aos ministros da área econômica. Trabalhar com metas realistas e factíveis para construir credibilidade, atuar para estabilizar e reduzir consistentemente a dívida pública e fazer o que for preciso para retomar o crescimento, sem guinadas e sem mudanças bruscas, atuando neste ambiente de estabilidade, previsibilidade e flexibilidade. Música 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 Tchau, tchau.